Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, meu Deus, bugou o jogo Continuar nossa campanha aqui de Hearts of Iron, vamos ver se vai dar certo Pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, pode ser que dê muito errado Pode ser que dê muito certo, o mais provável é, será que vai dar, entendeu? É isso, filosofia do Aki A nossa justificativa de guerra aqui ainda falta 800 milhões de dias, provavelmente Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou cortar Vou cortar, vou voltar quando a justificativa de guerra estiver mais próxima aqui E se nós formos tomar alguma decisão inusitada aqui, eu volto com vocês Mas por enquanto é isso Galera, Paris acabou de cair, então acho que já era, né, França? Uou, travou feio Guerra de Paris, França capitulou e capitulou pro Aki Holy fucking Jesus, crap Ok, galera, a justificativa de guerra feita com sucesso, vamos declarar essa guerra aqui Ah, eu não vou chamar aliados, definitivamente eu não quero chamar aliados Então, primeiro vamos declarar, perfeito Esses caras aqui eu gostaria que eles fossem O modo ofensivo aqui Isso que é bom que vai nos dar alguns equipamentos aqui, né, galera A gente precisa de equipamento de infantaria aqui Vamos ver se nós vamos passar o carro nesse cara ou não, né Outra coisa que eu quero ver Quantos equipamentos de suporte eu tenho nesse momento? 1.9, ainda é pouco Pouco... é, é pouco, é pouco sim Eu gostaria de... Colocar engenheiros nisso aqui Só que engenheiros aumenta em quanto equipamento de suporte? 30 Uau! Vou dever muito equipamento de suporte, muito mesmo Tá, eu vou colocar engenheiros pelo menos em você Pelo menos em você eu vou fazer Ok Deixa esses caras avançarem Acho que isso aqui vai ser rápido, né Com o vento muito rápido Preciso de alumínio Ah, França Vick Manda alumínio aí pra mim que é nóis Melhor do que fortalecer o Hike alemão Ah, o único problema disso aqui é que vai criar uma borda ainda maior com o Hike aqui, tá, galera? Criar uma borda ainda maior com o Hike, tá? Mas tudo bem, ok É, é esperado Nós vamos ter essas bordas gigantescas com o Hike mesmo E é isso Difícil vai ser segurar os caras Olha a Croácia aqui invadindo esses caras Uau! Ok Escolha de fogo centralizada Perfeito Eu não tenho 100 pontos? Não tem Eu tô bem longe dos 100 pontos Então vamos continuar simplesmente descendo aqui Com a pesquisa normal Ah, outra coisa que eu esqueci Obviamente eu esqueci de novo, né De contratar o fucking perito aqui De infantaria Agora sim Agora eu contratei o fucking perito de infantaria Ah, dá pra capturar esses caras logo, por favor? Assim, se der eu vou ser um cara feliz Calma, captula Tem packs aqui, né? Tem esse lugar aqui pra se pegar Aparentemente enquanto nós não chegarmos lá Esses caras eu não vou capturar Come on Passar de vez Thank you Agora isso aqui vai cair, eventualmente Quanto equipamento nós gastamos nessa investida? Não muito Eu preciso Eu não quero comprar mais alumínio Porque aparentemente eu tenho alumínio de sobra agora Eu gostaria de comprar aço Dos Estados Unidos Manda aí, os Estados Unidos É nóis Ah, falta comboio pra isso Sério? Tem 18 comboios só Fica a União Soviética Vai ter que ser com você mesmo Vai ter que ser com você mesmo União Soviética Senão nós teremos problemas aqui Falei esquerda porque É pra direita do México What? Ok Lá veio toda Hungria Tomar tudo, etc Beleza, é nóis Hungria Perfeito Agora é isso a questão Vamos arrumar esses soldados Primeira coisa é que vocês tem que ir pra onde vocês deveriam ir mesmo Já vocês, por favor, venham Na verdade Eu vou criar uma linha defensiva com vocês Simplesmente pra posicionar esses caras no lugar correto Ahn Linha de retirada Vocês venham pra cá Vocês, por favor E vocês Pra cá Não há mais Vou criar mais um exército Pra cá Esses caras aqui estão treinando Isso aqui tá ok E vocês Criar a linha de retirada Porque o Reich alemão Ele vai invadir isso aqui A Itália vai invadir isso aqui Vai virar uma zoeira só, tá, galera Por isso que eu já tô fazendo aquilo Organizando esses caras direito Eu preciso implantar mais exército Definitivamente eu preciso O que que é? Não, não vou entrar na sua guerra Não adianta tentar Eu não vou Vamos continuar comprando aço aqui da União Soviética Tá ok Tá controlado Agora Basicamente eu preciso Estabilizar Uou Já tem equipamento de infantaria Tá, deixa eu pensar aqui um pouquinho E galera É o seguinte, tá Eu Tenho equipamento, tá Eu mandei mais alguns exércitos aqui Serem, ficarem prontos Até porque se eu precisar implantar eles Ah Imediatamente em algum canto Pra dar reforço Qualquer coisa desse tipo Eu tenho eles treinando, tá A outra coisa aqui É o seguinte Eu peguei E eu vou esperar Já, ride away Esse cara saiu aqui e tá sem exército Tá doido? Venha pra cá Pronto Ah, você Eu quero Um, dois, três, quatro Quero esses quatro caras aqui também Por favor Perfeito Ah, vamos colocar os hospitais Galera Caramba Eu vou Colocar os hospitais Pelo menos nos 20 widgets Aqui 20 widgets Eu vou colocar o hospital de campo Perfeito Agora Agora Eu vou tirar Todo o equipamento pra cá Vou Dar deployment Nesse exército Eu vou colocar tudo No reinforcement Aqui Perfeito Então Todos vocês Pra cá também Por favor Ok Então aqui embaixo Vocês podem Continuar treinando Para se organizarem E Eu vou justificar Minha guerra contra a Alemanha Galera Com certeza Eu vou justificar Minha guerra contra a Alemanha Aqui Só quero que esses caras Terminem de Pelo menos Percam esse nível De recruta aqui Recruta aqui É uma porcaria É Saindo verde aqui Tranquilo Ah lá Laranja O que que tá laranja? Socorro Tô laranja de ninguém Ah, como é que eu tô de equipamento? Que isso? Não, Croácia Para com isso Devo 1.2 Fucking cars De equipamento de suporte É muita coisa É muita coisa Tá, criar o máximo De equipamento de suporte Aqui Porque é o que tá faltando Autorizado também Eu tô devendo bastante Autorizado também Eu tô devendo bastante Então vamos lá Primeira coisa é Eu preciso Da ofensiva de exército E eu preciso de líderes Aqui pra esses caras Então vamos Criar um novo comandante Ele tá aqui Vamos promover ele Vamos colocar ele aqui Esse cara Nós vamos colocar Organização Obviamente E eu preciso de líderes Pra esses caras Também Pra isso eu preciso De pontos Eu vou esperar Esses pontos Vou colocar líderes Nas mãos desses caras Aqui E daí nós estaremos Prontos pra Declarar nossa guerra Galera Ok galera 31 pontos de poder político Hora de sair da facção Eu tô Eu tô torcendo muito Tá Muito Pra que eu não saia Da facção E a União Soviética Me dê um Instant Declaração de guerra Tá Seria bem Ruim Tá Bem ruim Mas vamos lá Vamos testar Vou sair da facção Vou justificar a guerra 20 dias Gastar 4 pontos Ok Tá 20 dias Iris Na verdade Eu quero Memel 20 dias Vamos ver se vai rolar Galera Vamos ver se vai rolar Vou explicar essa guerra Minha justificativa Tá aqui Esperar os 20 dias passados Galera Nossa justificativa de guerra Chegou Perfeito Só que olha só Eu Não posso me juntar A sua facção Não Oh god E você Eu posso me juntar A sua facção Não Oh god Oh god Meu truque Meu truque não funcionou Galera Eu realmente esperava Consegui me juntar A facção Do Reich alemão Tá Os estratégicos Ok Você Qual que é a minha relação Qual que é a minha relação com você Pacto no agressão Tal Cadê o pedir para se juntar A facção Não posso ser comunista Seguridade comunista Galera Vai dar muito errado Isso aqui vai dar muito errado Vamos lá Vamos lá Eu espero que as guerras se juntem E o comiterno venha me ajudar aqui Vamos declarar essa guerra Eu não vou ativar nenhuma ordem de ataque ainda Eu vou esperar os caras Ah Na verdade Vocês precisam Vocês precisam Evidentemente O máximo O mais rápido possível O mais rápido possível Só Só vai Os caras aqui entrando na guerra Ainda não né Ok Ah Comiterno Ah Toma Vou melhorar a relação Vai E Eu vou precisar Comprar mais aço De você também Porque agora o titio Hitler Não me vende mais Obviamente né Obviamente ele não me vende mais Então da Itália se juntou Acesso militar da França Livre Pode passar Passar aqui Preciso conquistar esse lugar Que o mais rápido possível Tá Agora ele se juntar Ah Convidar para a facção Chega junto União Soviética É nóis Ha ha Nós que avô Bruxão Perfeito Deixa eu fazer uma linha de frente Aqui agora Até aqui Tá ótimo Então vocês podem atacar Eventualmente Nessa direção Ok Vamos sem divisões Ah 4 tá sem divisões Eu quero todas as divisões Não só aquelas Olha o God Não consigo clicar Agora eu cliquei Perfeito Tirar essa linha defensiva Ok Ok O Hayek ainda não tá me empurrando Que é maravilhoso Eu estou empurrando o Hayek aqui O que também é maravilhoso Por enquanto tá de boa Por enquanto tá suça E eu vou usar esses exércitos aqui Pra fortalecer a parte que vai pra Berlim Tá galera Vou tentar avançar na parte que vai pra Berlim Aqui eles já estão avançando Bem ruim Tá O avanço dos caras é pesado Mas tá chegando Tá chegando o monstro Ha 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 Tá chegando o monstro aqui galera Hospital de campanha Perfeito Nível 2 Lindo 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 Vamos com De fato não me interessa nada Muito à frente do tempo Vou usar Doutrina também tá Eu vou com Eu vou com mais pesquisa Bem à frente do tempo Mas eventualmente vai valer a pena Eu aceito esses equipamentos aí sim A parte de agressão com a Yugoslávia Pode ser Acesso militar da África do Sul Pode passar Acesso militar Da Austrália também Aqui nós estamos passando o carro E é legal expulsar esses caras aqui De uma vez por todas Bem interessante Inclusive Você é isso Cancel isso aqui E venha dar uma mão nesse lugar Que nós estamos perdendo aqui Tá vendo Porque se eu começar a perder muito feio aqui A tendência é só piorar Tá galera Então eu realmente preciso vir pra cá E vocês inclusive Vou abrir uma Avanço por aqui assim Depois vocês podem avançar Mais ou menos nessa direção É isso Só vai Saiam daí E reforcem aqui Tá Eu já tô perdendo território aqui inclusive Oh god Dá pra parar de me empurrar Oh Ai que maldito Ninguém aqui tá afim de avançar Aqui também nós estamos perdendo Na verdade eu tô entrecheirado aqui Aproveitando a minha defesa aqui E aguardando os soviéticos Só vem que é nóis Oh god Tô sendo empurrado Oh god Estou sendo empurrado Rádio britânico Chega mais Rádio é nóis É isso Possa inspecionária Manda aí Dez divisões É nóis também Eu realmente preciso Ganhar isso aqui De uma vez por todas Deixa eu atacar aqui Ganhar isso aqui Camando, camando, camando Expuso esses caras daqui De uma vez por todas Ok, perfeito E agora vocês Tá É engano meu? Os caras tão brabo mesmo Os caras tão muito bravos Perfeito Vocês também vão avançar Então E depois eu vou Na verdade Atravessar vocês Nessa direção aqui Então vai Entre Chery Vamos lá Daqui a pouco É hora de empurrar Esses caras Posicionário Tá vindo Entra Entra em qualquer exército Aí vai Daqui a pouco É hora de atacar Esses caras Por enquanto Eu tô devendo Bastante equipamento Mas tá ok Talvez fosse interessante Primeiro Afunilar aqui embaixo Você pode Entrar aqui também Perfeito Talvez fosse interessante Afunilar aqui embaixo Primeiro Cara Cadê? Eu quero Todos Vai Todos os caras Que tão sem grupo Vem Ahm Venha pra cá Pra cá Pronto Tá isso Chery aqui Perfeito Aqui nós estamos Apanhando aqui Já também Tá vendo? Ah não Aqui na verdade É a União Soviética Que tá tentando Fazer alguma coisa Perfeito Agora olha só Os caras aqui Não estão Nada confiantes Pra atacar Qual o problema? Ah Olha a estimada Do plano Inimigo muito superior Good God O único cara Que acha Que vale a pena Avançar É esse aqui Galera Nem com o titio Hitler daqui O titio Stalin Na verdade Entre cheirado A gente tá confiante Bem que o Stalin Ele tá Tá Avançando Aqui O que é isso aí O Stalin Tô com 13% Aqui de participação De guerra Quanto que o titio Stalin Tá? De ele A União Soviética Tá com 4% De alguma forma Eu tenho bem mais Porque eu tomei Isso aqui Provavelmente Ok O que eu vou fazer É encerrar esse episódio Agora No próximo episódio Nós vamos habilitar Nosso ataque aqui Simplesmente Pra cima do cara Hora de testar Nossos rifles poloneses E ver se eles estão Bem feitos Ou não Tudo bem Meu nome é Waka Como se for um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Galera Tchau Tchau